Vamos agora para as notícias do Esporte Coelho e Jota Bahia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Helena. Tudo bem com você? Tudo ótimo. O que você trouxe, então, de formação para esta quarta-feira? Muitas novidades. Primeiro, eu quero desejar o meu boa tarde a você. Tudo bem? Vamos falar porque a bola rolou na D-Liga. Agora também com a segunda divisão. Olha, a procura pela competição foi tanta que proporcionou a organização a promover a Série B. Vamos à reportagem com André Linhares. O aumento do número de equipes interessadas em participar dos jogos da D-Liga fizeram com que a Liga Piauiense de Futebol 7 Society criasse a segunda divisão. Ela é formada por 12 times distribuídos em três grupos. A Série B, a nossa segunda divisão, ela surgiu por conta da demanda das equipes que a gente tinha uma procura muito grande e de equipes querendo participar das nossas competições. Então, a gente decidiu segmentar. A gente decidiu criar uma elite pensando em duas coisas. Uma, em dar credibilidade para a gente, para o trabalho que a gente faz na Liga, e criar uma competição maior, valorizar os jogos que a gente faz, para que as equipes tenham um anseio de participarem da primeira divisão. Nesta primeira fase, todos se enfrentam em suas chaves para as duas melhores avançarem na competição, junto com os dois melhores terceiros colocados gerais, que se classificam para as quartas de finais. O padrão de organização da gente é o mesmo, a dedicação tanto para a Série A quanto para a Série B vai ser o mesmo. O que vai diferenciar esse ano, por conta do tempo, vai ser o formato. A primeira divisão tem um formato diferente da segunda divisão. A segunda divisão vai ter um formato menor, digamos. Ela vai ter uma forma de disputa mais reduzida, por conta de tempo mesmo. E também porque é o primeiro ano dela, então a gente precisa experimentar algumas coisas, saber como tudo vai funcionar direitinho, para a gente dar o próximo passo. Os quatro semifinalistas já estarão garantidos na primeira divisão da Liga 2018. O jogo de abertura é o primeiro passo para os times. E quem estreou foram os times Panelinha FC e a Associação Esportiva São Pedro. A gente tem uma base já do time, assim, já há algum tempo. A gente resolveu montar o time de vez, né? Quanto tempo? É, acho que uns dois anos, eu acho. Assim, base, base mesmo. Mas agora, com essa galera que está vindo aí, uma galera nova, boa, que joga bem e bem em futebol, a gente está com uma semana. É basicamente isso. Para a gente é uma satisfação, né? A gente já tem um time de amigos também, a gente já vem há bastante tempo jogando junto. E resolvemos participar do D-Liga através de um convite de um amigo do próprio time, que falou para a gente que ia ser realizada essa competição. A gente se entusiasmou, chamou a galera e a gente está firme aqui para disputar. A D-Liga é o campeonato piauiense que já realizou três edições, com 12 times brigando pelo título e por vagas em torneios nacionais. É jogar brincando. Parabéns, nota 10 aí, a organização. Por isso, essa demanda, essa procura e também agora a segunda divisão, como queiram, a Série B. Olha, vamos falar um pouco agora da Copa, Piauí. E vamos ver a última resolução da FFP e do TJD Piauí, como ficou. Vamos lá. Como está a Copa, Piauí? A FFP divulgou a resolução que suspende as duas partidas da final da Copa Piauí Sub-21 de 2017, previstas para os dias 11 e 19 de outubro. Os jogos foram suspensos por determinação do Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí, o TJD Piauí. Diz respeito à notificação de infração feita à Procuradoria TJD contra o Parnaíba, pela suposta escalação irregular do atacante Felipe Gassés. No documento protocolado no órgão, a informação é de que o atleta não estaria qualificado para participar da competição, por ter apenas 17 anos. O regulamento do campeonato limitou a inscrição de atletas nascidos entre 96 a 99. Além de Felipe Gassés, outros três atletas também atuaram de forma irregular na competição. Raí Lima Peixoto também do Parnaíba, Cleisson Francisco Souza e Tiago Gomes da Silva, ambos do Esporte Clube Flamengo. Até onde a justiça vai determinar o futebol do estado do Piauí? Aí fica a pergunta para você. O torcedor nos indaga, o torcedor quer saber como vai ficar? Não sabemos. A cargo aí agora da Federação de Futebol do Estado do Piauí e do TJD. Vamos mudar um pouco de modalidade, porque a decisão do Sub-19 de basquete levou atletas à concentração e muita dedicação, visando o título André Linhares. O que eles mais querem aqui são sextas. Não as sextas-feiras, mas a bola na sexta. Piada ruim, hein? Pois é, o trocadilho não foi muito bom, mas o jogo entre o IFP e o Sinopse, valendo a final do campeonato Sub-19, foi digno de NBA. Pensa o quê? Os meninos aqueceram mais de meia hora. E pela percepção de quem estava presente, as duas equipes estavam bem preparadas. E se você ainda pensa que no basquete a altura dos jogadores vale muita coisa, esquece isso. O que vale aqui é a habilidade. Não é, João Pedro? O tamanho não é documento. Se tem fundamento, no basquete é o que importa. Fundamento. A quadra não estava lotada, mas era uma torcida que fazia barulho para a Jordan nenhum botar defeito. O que incentivava mais os jogadores. Sempre ali na torcida, é sempre assim. Eu acompanho ele, realmente o tamanho não é documento. Ele joga muito bem, já foi convidado para jogar fora e eu vou investir nele. No comando do IFP, eu tomo um bom em seus inúmeros puxões de orelha na equipe. E olha que eles estavam ganhando de lavada no primeiro tempo. Eu acho que o Sinopse não jogou, né? O primeiro e o segundo quarto não eram o Sinopse, né? Não foi o Sinopse que a gente jogou a competição toda. Terceiro e último quarto a gente pôde colocar em prática o basquetebol que a gente vem desenvolvendo. Falando no desempenho das duas equipes do campeonato, o Sinopse tem uma derrota e uma vitória. E o IFP tem duas vitórias. Como são times de base, já estão acostumados a fazer decisões nos últimos três anos. Nessa final, foram quatro tempos de dez e o time da casa garantiu uma boa vantagem nos três primeiros tempos do placar, até que no último tempo o Sinopse virou o jogo e pá, levou a vitória. Placar final, 51 a 44 para o Sinopse. O resultado foi esse aí, né? A gente fazer essa virada, a equipe do IFP está de parabéns também. Jogou uma grande partida, mas eu acho que no final das contas o Sinopse foi merecedor de levar o título. Esse campeonato que ele ganhou foi trabalho individual da equipe. A equipe ganhou. Não foi nem um, nem dois, nem três. Foi a equipe que ganhou. Legal, não é? Parabéns a ambas as equipes aí que fizeram esta final. É, eu fico por aqui. Eu retorno amanhã falando mais de esporte para você, tá bom? Fiquem aí na boa companhia dela, Juliana Areia Leão. Ok, muito obrigada pelas informações, Jota Bahia. Uma boa tarde para vocês. A gente se encontra amanhã, né? Ok.